Estamos aqui no meio do projeto que a gente vai fazer agora, que é colocar os quadros na parede, os quadros que eu comprei, e essas são as artes. As artes são essas esculturas em gesso, algumas figuras chamadas de intáglios. É bem bonito, aqui tem uma imagem parecida com o Coliseu, mas eu acho que não é o Coliseu, é só uma imagem parecida com Roma. Aqui tem uma mãe com dois filhos, aqui tem um cerdo, um veado, e tem outro com um leão que está ali. Então eu comprei essas artes para colocar dentro dos quadrinhos, e o pior de tudo foi isso aqui, deixa eu mostrar, deixa eu mostrar. A gente vai ter que mudar o quadro de lugar, vai ter que colocar ele mais para cima, porque isso aqui é como vai ficar a arte, e eu achei muito baixo, já estava um pouco baixo o quadro, então agora vai ficar mais baixo ainda com essas artes, então a gente vai mudar ele um pouquinho mais para cima, para poder montar os quadros. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora que o quadro maior já está no lugar e a gente já tem uma noção de onde a gente quer colocar os quadros menores, eu vou fazer a montagem dos intáglios nas molduras, e vai ficar bem bonito. Esses intáglios têm uma borda dourada, que combina muito com as molduras que eu comprei. Eu comprei as artes na Etsy, que é um site de coisas personalizadas, e as molduras eu comprei em outra loja de armarinho aqui. Então, combinou perfeitamente, é muito bom quando a gente compra duas coisas em lugares separados, e comprei as duas online, e mesmo assim deu certo. Bom, então eu vou colocar aqui o meu intáglios, vou montar na moldura. Eu primeiro tive que limpar tudo, tenho que limpar o vidro para não ficar nenhuma poeirinha, porque dá para ver tudo, porque é tudo branco, o papel é branco. Ainda bem que o Andrew estava nesse dia me ajudando, porque ele sabe medir tudo, ele mede as distâncias, as coisas, e a minha matemática é meio a facão. Então, eu meço no olhômetro, muitas vezes dá certo, mas às vezes fica tudo torto. E Andrew não, ele mede tudo com a fita, e ainda tem aquele, o nivelamento, ele faz o nivelamento das coisas, então os quadros ficaram perfeitos. Então, fica assim o resultado dos intáglios, eu achei muito lindo. Essa moldura é muito bonita, ela por si só já é bonita, e a arte combinou super bem, é uma coisa muito simples, feita de gesso, mas que deu um toque, assim, sofisticado na moldura, eu achei que ficou bem bonito na parede. Vou mostrar o resultado daqui a pouquinho para vocês. Então, no total são quatro quadros, a minha ideia era colocar dois de cada lado, né, como a gente vai fazer, para ficar uma galeriazinha de quadros com uma luz principal iluminando o quadro do meio. Então, essa era a minha ideia desde sempre, e eu acho que ficou muito bonito, eu gostei muito do resultado, e eu espero que vocês tenham gostado também. A gente está muito satisfeito com o resultado desse projeto. Então, instalamos os quadros, e olha como ficou o resultado final. Amei como ficou, achei bem bonito. Dá um tchan, assim, na parede, sabe, de longe. E gostei, ficou bem, bem arrumado. Eu estou aqui pronta para sair de casa. Eu falei para vocês que quando eu fosse nas lojas comprar o abajur aqui para a sala, eu ia mostrar para vocês. Para quem não sabe do que eu estou falando, eu quero comprar um abajur para colocar aqui nessa mesinha. Acho que vai ficar bem legal, e dá para ver de lá de fora também, né, um abajur um pouco alto, dá para ver a cúpula lá de fora. E eu não tenho certeza se eu vou encontrar hoje, ou se eu vou encontrar na internet, né. Talvez eu tenha que comprar online. Eu vi um na internet que eu gostei muito. A cor é verde escuro. Eu estou muito obcecada com cor verde. A cor é verde escuro. Eu acho que vai combinar com tudo. Mas eu ainda não quero comprar antes de olhar nas lojas pessoalmente, para ver o que é que eu vou querer. Estou em dúvida ainda da cor. Eu estou achando um abajur verde muito ousado para o meu tipo de decoração neutra. Vamos ver, né, o que é que a gente tem nas lojas. E eu mostro para vocês a seleção que eu achar lá. Eu acho que eu vou na Home Goods e talvez na... Vou na CGMX, na Home Goods com certeza. E talvez na Hobby Lobby. Se eu não encontrar logo nessas duas primeiras lojas, vou na Hobby Lobby ver o que é que eles têm. E aí eu mostro para vocês a seleção deles. Outra coisa que eu preciso achar também é um tapete para colocar aqui na porta. Esse tapete já está bem velho, ele já está bem rasgado. Então eu queria trocar ele. É uma coisa muito simples. Eu não sei por que eu esperei tanto tempo para trocar ele. Eu sou assim, eu fico com a coisa um tempão. Mesmo que esteja todo destruído, olha como está detonado aqui esse lado. Então eu preciso jogar ele fora e comprar outro tapete aqui para a porta. Eu gostei do modelo desse, de sisal. E vou ver se eu encontro algo parecido. Ele foi muito bom, durou muito tempo. Ele é um pouco assim, rústico, sabe? Então dá para limpar os pés bem. Gostei muito. Então vamos ver se a gente vai achar algo parecido aqui e o meu abajur. Promessa é dívida, né? Falei que ia levar vocês para a loja, agora eu vou ter que filmar lá dentro, mesmo com a minha vergonha. Vocês sabem que eu morro de vergonha de filmar em loja, porque as pessoas ficam olhando. A gente está falando em português com a câmera na mão, é um pouco estranho. Eu mesmo não gosto, mas promessa é dívida, vamos lá. Gente, ainda tem neve. Ainda tem neve em todos os cantos, porque a temperatura está muito baixa. Hoje, tomara que seja o último dia dessa temperatura baixa, mas olha isso. O quintal todo nevado ainda, mesmo com esse sol todo. As temperaturas chegaram a menos 11h à noite, então o nosso aquecedor ficou super cansado, sabe? A gente estava até um pouco ansioso de ficar com o aquecedor ligado dia e noite, o tempo todo funcionando. Porque não estava tendo intervalos para o aquecedor. O tempo todo ele ligado, de tão baixo que estavam as temperaturas. É uma coisa assim, que não se vê muito aqui no meu estado da Virgínia, né? Não se vê muito esse tipo de temperatura baixa durar tanto tempo. Eu acho que tem mais de uma semana que a gente está assim. Então, mas graças a Deus está tudo mudando agora. Hoje vai ser o último dia disso e vão voltar as temperaturas normais de 10, 12 graus, 15 graus. Que é essa temperatura de inverno daqui. Então, a gente está torcendo para que isso aconteça logo. Só que vai vir com chuva, né? Então, a gente não pode... não se pode ter tudo. Vamos ter a temperatura mais morninha, mas vamos ter chuva. Aqui tem muita coisa. Muita coisa bonita. Eu já gostei de cara dessa daqui, ó. Ela é transparente, mas ela tem uma coisa interessante aqui, que é esse formato. Tem a base de dourada. Gostei dela. Está um tamanho bom também para a minha mesa. Eu não quero muito grande, não. E ela eu já estou achando bem grande. Eu esqueci de trazer a fita métrica para medir. Era para eu ter trazido. Olha essa como está linda. E ela é bem diferentona, assim, quadrada. Essas aqui são bem parecidas com as que eu tenho na entrada. Bem parecidas mesmo. E tem um conjunto delas. Duas. Essa daqui eu achei bonita, mas muito espetaculosa. Muito espetaculosa para o meu gosto. A gente tem que ver também o que combina com o ambiente, o que combina com a gente, né? Não pode comprar só porque é bonito, porque tudo é bonito. Olha aqui, igualzinha a minha. Olha esses azuis da Ralph Lauren. Que lindas. Eu acho lindo azul e branco. Elas são bem grandes. Tem um conjunto também nelas. O precinho está mais salgado. R$129 cada uma. Gente, a que eu mais gostei foi essa. Eu acho que eu vou levar ela. E se eu achar outra diferente, eu posso devolver ela. Mas foi a que eu mais gostei aqui. Ela é transparente, mas ao mesmo tempo tem uma corzinha meio desverdeada. O que vocês acharam? Eu achei muito bonito. Vamos ver como é que vai ficar na casa, né? Porque essa é a chave principal. É como é que vai ficar no ambiente. Entrei aqui na TG Maxx, que é sempre uma tentação pra mim, essa loja. E achei esse tapete, mas eu tô vendo um defeito que tá... Que está me impedindo de comprar ele. Olha aqui os defeitos. Dá pra ver visivamente aqui na câmera. E tem um fio soltando. Eu acho que eu vou deixar ele aqui. Apesar de eu ter gostado muito dele. É a cor linda. Ele é fininho, é delicado. Sabe? Ia ficar bem bonito na minha porta. Mas dá pra ver os defeitos. Dá pra ver muito bem. Eu vou deixar ele aqui. E esse foi o único que eu gostei. Então, problema. E olha isso. O problema da TG Maxx é esse aqui, ó. As roupas. Roupa infantil, claro, né? Muita coisa linda, gente. Olha onde eu acabei de chegar. Na Hobby Lobby. Vou ver se eu encontro o tapete pra sala. Porque lá na TG Maxx não achei. E lá na Home Goods não tinha nenhum. Não sei por que lá não vende. Então, vou aqui na Hobby Lobby ver se eu encontro rapidinho. E preciso voltar pra casa já. As coisas de Valentine's já estão tudo aqui. Até coisa de Páscoa. Muita coisa de Páscoa. Eu nem sei se pode filmar aqui dentro. Olha tanta coisa de Páscoa. Coisas infantis. Eles estão colocando agora. Ah, tem esse feriado também aqui. St. Patrick's. É só um dia em Março. Aqui essa loja é muito encantadora. Muito, gente. Tem tantas coisas diferentes. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.